Olá, bom dia pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, né? E faço outro convite a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. E hoje a bicharada está empolvorosa aqui. E vamos ficar para arroz pessoal, eles estão cantando, aí é ganso, é galinha de angola, e olha que imagem linda, essa imagem aqui pessoal foi uma moça aqui da minha cidade que fez, tá? Deixa eu olhar assim, isso, não estou aqui na minha mão, deixa eu dar um espacinho lá, um espacinho aqui, e pronto. Tenho a parceria com o papel arroz, pessoal, às vezes a gente não tem todas as imagens, né? Aí essa moça faz umas imagens lindas aqui também, pessoal aqui da minha cidade. Olha aqui, e aqui pessoal, vou deixar enrugar aqui, é o papel da LOL, ó. Deixando enrugar, e volto desenrugando, e já com decoração para vocês. Pessoal, aqui para desenrugar a gente só vai assim, bem de levezinho aqui no bolo. Ele praticamente desenrugou, porque é um papel bem colorido, né? Então, bora lá confeitar esse bolo agora. Pessoal, vamos começar aqui com o bico. Esse bico é o 125 pétala. Você consegue 125, 124, 104, tá? Fica o pétala. Vamos colocar a parte gordinha para o lado do bolo e a parte fininha. E vamos em movimento aqui de sobe e desce, ó. E assim a gente vai fazer aqui no nosso bolo. 125 da Wilton, esse que eu estou utilizando. Vou fazer aqui a volta todinha, aqui nesse bolo. E dá um super charme no bolo. Babadinho, bico pétala. Sempre encostando no bolo, tá, pessoal? Porque a gente precisa aí colar o nosso babado no bolo. Ó, fazendo aqui a lateral. Chegamos aqui. E aqui continuo com o babado. Agora aqui é o azul mar e o bico é o 125, tá? A gente vai fazer aqui na parte de cima agora. E vamos enfeitando esse bolo da Lou. Então, em movimento de sobe e desce. E olha aí. E vamos de rosa de novo. A tonalidade rosa que eu estou utilizando aqui no bolo, pessoal, é a rosa chiclete da Iceberg, tá? E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto aqui, pessoal. Vamos continuando. Agora a gente segue aqui com azul. Vamos usar mais uma volta aqui do rosa. Rosa chiclete é essa cor aqui que eu estou utilizando. Vamos lá. Vamos lá. E olha aí, pessoal. Pessoal, a parte de cima eu vou finalizar aqui com o bico 1M da Wilton. Vou fazer aqui, nessa lateral aqui, eu vou fazer as rosetas, tá? E ali eu vou fazer o torcidinho. Então, bora lá. Porque eu preciso aqui também prender o meu papel, ó. Então, vamos de rosetas, bico 1M. Azul Mar. E aqui na frente, pessoal, vou de torcidinho aqui, ó. Mesma coisa do torcidinho na parte de cima. E aqui as rosetas. mostrando aí pra nós aqui. E aqui. E aqui, pessoal, separei aqui pra esse bolo. Florzinhas da Jade Confeitos, que você encontra lá pelo site. E olha o charme aqui nesse bolo da LOL, com a Jade Confeitos. Vou colocar aqui também, ó. Não derrete em contato com o charme livre, pessoal. E olha o super charme que dá esse bolo. E vamos de pérolas também, ó. Pérolas comestíveis, passadas aí no pó de decoração, a preferência de vocês. Caprichando aí no bolo. Podem ver aqui os detalhes. Quem acompanhou o bolo, que estava sem nada, vai vendo aí. Como que a gente vai aí colocando os detalhes. E o bolo vai se transformando, né, pessoal? Vamos colocar mais uma aqui. Ah, sim. É o charme aí do nosso bolo. E aqui, pessoal, eu separei também um lacinho pra esse bolo. Que eu vou encaixar aqui nessa lateral, tá? E olha aí o nosso bolo finalizado, pessoal. Deixa eu separei aqui. E aí, pessoal, o nosso bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixar o seu like aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí